taxa de analfabetismo cai no Brasil pesquisa divulgada hoje mostra que o acesso à escola aumentou entre as crianças de 4 e 5 anos e mais a renda do brasileiro tem a maior alta desde 2006 e veja também anunciadas mais 350 mil moradias do programa minha casa minha vida e ainda nesta edição do nbr notícias cidadania e respeito ao pedestre começa em todo o país mais uma semana nacional do trânsito filme hoje eu quero voltar sozinho pode representar o brasil no oscar de 2015 o nbr notícias começa agora olá boa noite mais respeito ao pedestre de hoje até 25 de setembro a semana nacional de trânsito tem como foco a cidadania e o cuidado com quem anda pela rua só em 2011 segundo denatran 11 mil pessoas perderam a vida atropeladas isso porque nem sempre o pedestre é respeitado nas ruas por isso a semana nacional de trânsito desse ano foca no respeito ao pedestre e uma das formas de fazer isso é fazendo comércio motorista parando na faixa de pedestre mas a campanha também quer mostrar que além de direitos os pedestres também tem algumas obrigações como por exemplo fazer como eu acabei de fazer dar o sinal na hora de atravessar a rua o próprio código de trânsito brasileiro fala que todos nós todos os motoristas somos responsáveis pelo mais fraco que é o pedestre mas muitas vezes se o pedestre não sinaliza que vai atravessar uma faixa às vezes o motorista não consegue também perceber esse pedestre então o pedestre precisa se fazer visível para evitar esses acidentes a campanha vai ser veiculada por rádio altidós das ruas e tv através de ruas e avenidas com cuidado nos locais adequados e ao volante fique atento com os mais frágeis em brasília o início da semana nacional de trânsito foi marcada por um evento que reuniu crianças de uma escola pública de ceilândia 30 quilômetros do centro da capital a idéia é conscientizar os futuros motoristas e fazer com que eles ajudem a fiscalizar os adultos a criança é nosso maior fiscal é quando se educa uma criança se instrui a respeito da 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 educação da sinalização de trânsito elas repreendem seus pais e muitas vezes até chamam atenção quando o pai comete algum tipo de infração uma forma divertida e gostosa de aprender é de pequeno que começa a aprender mais sobre as leis sobre os direitos nós temos e aqui a gente aprende mais sobre o trânsito quando nós crescemos tiramos nossa habilitação e aprendemos a dirigir bem aí não fazer nada contra as leis eu aprendi muitas coisas que nós devemos respeitar as faixas devemos dar sinal é para melhorar né não tem menos acidentes ensinar para o pai com meus prêmios para ser um bom motorista um prêmio que é reconhecer práticas que vão melhorar as condições de trabalho dentro do sistema único de saúde é o inova sus a gente conversa agora com a repórter prissila machado que tem os detalhes boa noite prissila boa noite renata podem concorrer ao prêmios gestores municipais estaduais e do distrito federal como secretários de saúde e equipes que trabalham nos hospitais por exemplo além de consórcios e também fundações públicas sobre esse assunto eu converso agora com o eider pinto do ministério da saúde como devem ser feitas as inscrições e o que vai ser avaliado para definir os vencedores as inscrições podem ser feitas no site do ministério da saúde até o dia 28 de outubro e elas são avaliadas experiências inovadoras e que avançam principalmente em três pontos prissila as carreiras então em fazer carreiras que sejam interessantes que vinculem que investem nos trabalhadores mesas de negociação de negociação entre trabalhadores e gestores para por exemplo evitar greves você ter boas condições de trabalho e também a avaliação de desempenho para que a gente tenha um servidor um servidor público que cada vez mais ele direciona sua formação para desenvolver um trabalho melhor para a população e o que que ganham os premiados e esses prêmios devem ser investidos no sistema único de saúde as premiações são 30 premiados então é premiar desde a primeira da experiência que fica em primeiro lugar até que fica no trigésimo lugar os valores variam de 50 mil reais até 150 mil reais e esse recurso repassado aos municípios né o nível de gestão municipal como você disse a fundação ou o estado e deve ser investido para qualificar e aprimorar a experiência que foi avaliada e quem que pode participar por exemplo uma equipe que tem um projeto que já demonstra sucesso no hospital ele pode escrever esse projeto exatamente por exemplo uma equipe de um hospital que fez uma avaliação de desempenho que por exemplo considera a avaliação do usuário nessa avaliação de desempenho dos trabalhadores ela pode apresentar o projeto o secretário municipal por exemplo ele cadastra esse projeto isso é avaliado e a cada experiência é analisada em função do impacto que tem tanto para os trabalhadores quanto para atenção à saúde agora o prêmio já está na quarta edição e tem conseguido atingir esse objetivo de é de incentivar boas práticas dentro do SUS com certeza cada vez mais nós temos mais experiências mas para além de reconhecer avaliar e premiar quem fez trabalhos inovadores o importante é o acervo que fica então o ministério da saúde cada vez mais tem um conjunto de experiências que pode compartilhar com todo o sistema único de saúde e mais referências para quem está querendo fazer um bom trabalho nesse campo podendo utilizar uma das várias experiências foram apresentadas muito obrigada pelas informações as inscrições devem ser feitas pelo site do ministério da saúde até o dia 26 de outubro renata obrigada priscila pelas informações e por falar em saúde hoje foram lançados dois programas para monitorar a qualidade dos medicamentos e produtos de saúde no brasil o programa nacional de verificação de qualidade de medicamentos vai analisar amostras mensais dos medicamentos do aqui tem farmácia popular e o farmácia e ou e farmácia popular já o projeto monitoramento de materiais de uso em saúde comercializados no brasil vai monitorar produtos para a saúde que estão no mercado como por exemplo implantes ortopédicos o programa minha casa minha vida vai contratar mais 350 mil unidades habitacionais no primeiro semestre de 2015 a meta é manter os investimentos e garantir a geração de empregos da construção civil que atualmente conta com 3 milhões e meio de postos de trabalho os contratos das 350 mil novas unidades devem começar a ser assinados em janeiro do ano que vem e vai ser prorrogada por mais quatro anos a redução de impostos nas obras do programa habitacional minha casa minha vida a taxação vai ser mantida em um por cento sobre o faturamento total da obra o ministro da fazenda e do mantega avalia que a medida vai reduzir o custo das moradias do programa e incentivar a geração de empregos o setor de construção é um grande gerador de empregos e nós hoje estamos com três milhões e meio de empregos diretos que são exercidos por esse segmento a decisão do ministro guido mantega foi tomada depois de reunião nesta quarta-feira com representantes da câmara brasileira da indústria da construção e do setor imobiliário segundo o ministro o anúncio foi feito agora porque os responsáveis pelas obras precisam se preparar com antecedência as empresas têm que se preparar desde já para ter os terrenos fazer os projetos e dar continuidade a esse processo desde 2009 3 milhões e 500 mil unidades habitacionais foram contratadas 1 milhão e 800 mil foram entregues o programa ajuda na compra de moradia para famílias com rendimento de até 1.600 reais por mês e facilita o acesso à casa própria de famílias que ganham até 5 mil reais mensais 23 milhões de reais foram liberados para cidades de minas gerais espírito santo e mato grosso o dinheiro vai ser usado em ações de defesa civil para recuperar os estragos causados pelas fortes chuvas na região reduzir a pobreza ea insegurança alimentar representantes do ministério do meio ambiente e instituições de pesquisa debateram hoje o assunto o repórter é João Pedro Neto tem os detalhes pra gente boa noite João Pedro boa noite Renata boa noite a todos o objetivo dessa oficina é discutir e encontrar formas de reduzir a pobreza no campo e a insegurança alimentar com destaque aí para políticas públicas que envolvem a agricultura de base ecológica sobre esse assunto eu converso agora com Paulo Guilherme Cabral secretário do ministério do meio ambiente bom o que foi discutido nessa reunião ao longo desses dois dias boa noite é nessa primeira etapa nós estamos discutindo junto com os parceiros do governo federal os demais ministérios como também com os movimentos sociais relacionados à atividade agropecuária as diretrizes que nós podemos apontar para a falta do seu escritório regional no chile para que a gente possa junto com os demais países que estão participando nesse processo oito países nós possamos então encontrar elaborar diretrizes que venham orientar a produção sustentável na água pecuária da América Latina e Caribe como é que esse trabalho conjunto aí entre esses países esse trabalho foi estabelecido através do ministério do meio ambiente junto com a agência brasileira de cooperação e o escritório da fal é que encontrou alguns países que já estão desempenhando implementando políticas públicas voltadas para a produção agropecuária e que fazem a incorporação de componentes ambientais partir disso então desses casos exitosos nós estamos estudando cada um destes casos para a partir dessas experiências propor diretrizes voluntárias para que os países venham adotar e tornar então a agropecuária mais sustentável que avanços que já foram alcançados aí nessas discussões no caso do Brasil e outros quatro países no ano passado nós já iniciamos esse trabalho e pudemos já a partir de casos específicos já implementados de política pública no Brasil e assim como os demais países verificar o êxito dessas políticas agora nós incorporamos outros quatro quatro países da América Latina e Caribe e vamos então até o final até abril do ano que vem ter essa definição das diretrizes e aí a fal faz o trabalho junto aos demais países para a incorporação voluntária dessas diretrizes pois é que ações são prioritárias nessa do caso do Brasil nós estudamos por exemplo caso do cadastro ambiental rural do programa bolsa verde das cadeias produtivas da sócio biodiversidade o programa abc que a agricultura de baixa emissão de carbono o programa produtor de água da agência nacional de águas então todos esses casos foram analisados nós identificamos o que faz com que eles tenham sucesso e aí discutimos com os outros países outras experiências que países como México por exemplo que tem muita preocupação em relação à mudança climática a Nicarágua que já tem trabalho relacionado à produção agroecológica então pegando cada um desses exemplos a gente pode então identificar fatores de sucesso isso é que vai compor então as diretrizes voluntárias obrigado secretário pelas informações nós voltamos com você no estúdio Renata obrigada João Pedro jogos e aplicativos de interesse público podem concorrer ao prêmio Inoveps o prazo para enviar os projetos termina amanhã 50 aplicativos e jogos criados para smartphones e smart tvs vão ser selecionados os prêmios vão de 80 mil a 100 mil reais quem for escolhido terá 120 dias para concluir o projeto as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet 201 milhões e 500 mil pessoas essa é a população estimada para o Brasil em 2013 de acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios a PNAD o estudo do IBGE mostra também melhoria na renda e na qualidade de vida dos brasileiros em 2013 a PNAD de 2013 registrou que houve o maior aumento da renda do trabalho do brasileiro desde 2006 o índice foi 5,5 por cento acima da inflação também foi registrado aumento de mais de 3 por cento nas atividades com carteira assinada que agora representam mais de 60 por cento das ocupações no Brasil o maior índice da série histórica foi um crescimento das boas ocupações ocupações com carteira e redução das ocupações desprotegidas isso confere proteção ao trabalhador a PNAD mostra que os brasileiros têm maior acesso a bens e serviços como microcomputador em casa que passou de 16,3 por cento em 2004 para 49,5 por cento em 2013 entre os 5 por cento dos brasileiros mais pobres o número aumentou de 2 para 18 por cento a PNAD revela também o maior acesso à água com um aumento de 79,4 para 84 por cento entre os 5 por cento mais pobres o número passou de 53,8 para 68,1 a pesquisa também revela a menor taxa histórica de trabalho infantil em um ano houve queda de 15 por cento no número de crianças entre 5 e 13 anos que trabalhavam isso é resultado de um trabalho de longo tempo de política pública de combate ao trabalho infantil as crianças hoje trabalham cada vez menos estão cada vez mais na escola a pesquisa também mostrou que a rede de esgoto está presente em 64 por cento dos lares brasileiros e quase todas as casas do país têm energia elétrica e a taxa de analfabetismo voltou a cair no ano passado de acordo com a PNAD quase todos os brasileiros até 29 anos sabem ler e escrever as crianças entre 4 e 5 anos têm frequentado mais a sala de aula o dia nesta escola pública da cidade de ceilândia no distrito federal mal começou e já é hora de exercitar a imaginação eu estou pintando a casa, o sol, a banana, o lápis, a estrela, o sorvete além de pintar, Sara, colega de Yasmin, diz que gosta da escola por outros motivos eu gosto de ir pular corda, ir para o recreio, fazer desenho, comer, tudo o que eu gosto aqui na escola a ideia é reunir o maior conjunto de atividades dentro e fora da sala de aula você vai trabalhando o todo da criança, cada dia você trabalha uma parte você trabalha a afetividade, a socialização da criança, o lado lúdico, a psicomotricidade os pais reconhecem o papel da escola na formação das crianças na escola a criança vai ter o seu primeiro contato com a sociedade em geral no caso são seus amiguinhos, seus coleguinhos uma aula diferente desperta a atenção das crianças é na escola que os pequenos e pequenas tem a oportunidade de aprender e se desenvolver e eles estão cada vez mais dentro das salas de aula é o que revela a última pesquisa nacional por amostra de domicílios a PNAD do IBGE entre as crianças de 4 a 5 anos teve um aumento de 3,1% na frequência escolar a educação infantil registrou o maior crescimento em todas as modalidades de ensino a PNAD aponta que no ensino fundamental de 6 a 14 anos mais de 98% das crianças e adolescentes estão na escola o nível de instrução e os anos de estudo do brasileiro aumentaram de 2012 para 2013 e a taxa de analfabetismo continuou caindo e quase 298 mil pessoas aprenderam a ler e escrever no Brasil essa tendência de queda ela se dá em todas as faixas etárias isso é muito importante destacar então se nós formos ver até 29 anos considerando os critérios da Unesco nós estamos já livres do analfabetismo até os 29 anos significa dizer que nós fechamos a torneira especialmente de 15 a 19 anos ou seja o Brasil praticamente não está mais produzindo analfabetos e hoje professores estudantes e gestores participaram de uma conferência pela internet com o ministro da educação e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE para debater o ensino em tempo integral nas escolas públicas de ensino fundamental foi feita uma avaliação e traçada as perspectivas do programa Mais Educação o filme brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho foi escolhido para concorrer a indicação de melhor filme estrangeiro no Oscar de 2015 o filme um longa metragem dirigido e produzido por Daniel Ribeiro conta a história de um adolescente de 15 anos cego que busca a independência e descobre mais sobre sua sexualidade ao se apaixonar por um colega da escola Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é vencedor do prêmio da crítica no Festival de Berlim e no Brasil estreou em abril em poucas salas mas reuniu em quatro semanas 167 mil espectadores é um filme extremamente positivo né eu diria para o ser humano, para a humanidade para quem vive situações de qualquer tipo é um aprendizado de vida que esse filme leva também além de ter uma competência enorme dos atores e da direção evidentemente o filme é lindo O Brasil tem direito a escolher um de seus filmes para concorrer a indicação de melhor filme estrangeiro 18 longas metragens participaram da pré-seleção a escolha foi feita por uma comissão de especialistas indicados pelo Ministério da Cultura Há sete anos, pessoas que sofrem com a ranceníase recebem uma pensão especial A doença tem cura e o tratamento pode ser feito de graça no Sistema Único de Saúde As manchas primeiro no rosto e depois por todo o corpo e a falta de sensibilidade foram os primeiros sintomas da ranceníase sentidos pelo aposentado Vicente Leite, de Goiás Ele contraiu a doença com 5 anos mas só foi receber tratamento depois dos 20 e diz que sofreu muita discriminação Foi tirado dentro de ônibus não arrumava serviço e hoje eu retornei para a colônia estou lá até hoje O seu José de Arimatea tem 73 anos e também foi diagnosticado com a doença criança e internado mas não seguiu o tratamento à risca e ficou com sequelas perdeu parte dos dedos da mão e tem problemas de visão acabou internado em um hospital colônia e isolado Eu já cheguei em festa de ter pessoas que quando viviam na festa iam embora porque pensavam que era festa passadinha e não paliproso Eu vivi isso A ranceníase é transmitida pela respiração a partir de um contato prolongado com pessoa doente sem tratamento mas a maioria da população adulta tem resistência A doença é curável e hoje o tratamento é simples Os remédios são de graça e o tratamento pelo SUS O Sistema Único de Saúde dura entre 6 meses e 1 ano Nós estamos também junto com esse trabalho todo da reparação Nós reconstituímos a história deste momento muito ruim da história do Brasil onde as pessoas foram segregadas e para nós é muito importante que isto seja resgatado para que novas doenças não venham a ter o mesmo tratamento o mesmo estigma e a mesma segregação que a ranceníase teve no mundo e no nosso país Dados mostram que desde a promulgação da lei em 2007 quase 9 mil pessoas passaram a receber a pensão especial no valor de R$ 750,00 reajustada anualmente Enquanto as vítimas têm acesso à reparação a proporção de casos entre brasileiros caiu 65% em 10 anos Foram registrados 4,33 casos em 2002 a cada 10 mil habitantes Índice que foi reduzido para 1,51 em 2012 Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil Para você uma boa noite e até amanhã Continue com a gente aqui na NBR A TV do Governo Federal 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 A TV do Governo Federal